Vinícius de Moraes Meu nome é Vinícius de Moraes Silva Souza, eu tenho 16 anos e sou de Itu, São Paulo. Eu comecei a jogar na Escolinha do Batata, lá na minha cidade. Do nada eu comecei a conversar com o meu pai, querendo jogar, seguir carreira mesmo. E aí eu fui para o Guarani, lá em Campinas. No sub-13 eu joguei lá, no sub-15 eu fui para o Tubarão, em Santa Catarina. E aí eu fiquei alojado lá por um ano, um ano inteiro eu joguei Catarinense e ao final do ano eu saí de lá. Na verdade eu não encontrei nada não, meu pai que me falou que eu já estava inscrito. E aí ele me deu informação e como eu já venha treinando, então para mim não foi um batido tão grande, eu já estava preparado porque eu já vim treinando e esperando a oportunidade. E eu sabia que ia aparecer alguma hora, então eu já estava bem preparado. E vim com uma abração tranquila e bem confiante para fazer o teste. Já passado, contei para o meu pai, era quando eu cheguei lá no carro, ele já estava ali fora esperando. Falei para ele, estava em negociação com a minha mãe, estava orando os dois, torcendo por mim. Já contei para ele na hora, ficou feliz pra caramba. Tenho demais, eu levo como um sonho e como também uma profissão, eu trabalho para isso. Eu não fico parado só no sonho, porque você não pode esperar as coisas acontecerem, acontecendo do nada. Então todo dia eu treino, mesmo sem clube canal, todo dia focado. Porque se eu quero isso para a minha vida, eu tenho que levar como atleta, como uma profissão. Então eu sempre preparo bem o meu corpo, minha mente, depende da oportunidade de estar preparado. Porque é uma profissão, querendo ou não, é o que vai sustentar a minha família, se Deus quiser, mais para frente. Então tem que levar para uma profissão mesmo, não só como um sonho e como um hobby. Ah, está bem demais os moleques, são muito engraçados. É um mais santo que o outro, mais bagunceiro. E a gente tem mais, tem um carioca que fala pra caramba, ninguém aguenta ele mais não. Tem o Amaral também, o Amaral. O cara mais tem que ter, mas é engraçado também. Eu gosto de, pode ser, Deixe Acontecer, do Revelação. Já fica assim. Deixe acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Isso aí.